Louvai a Deus, Senhor, vim te adorá-lo, em seus atos tem doar e nos de louvor. Louvai a Deus, Senhor, vim te adorá-lo, em seus atos tem doar e nos de louvor. Em seus atos tem doar, em seus atos tem doar, em seus atos tem doar, em seus atos tem doar e nos de louvor. Aleluia! Anjos santai, ó nações, resultai. Vim te adorá-lo, Senhor, vim te adorá-lo. Louvai a Deus, Senhor, vim te adorá-lo, em seus atos tem doar e nos de louvor. Vim te adorá-lo, Senhor, vim te adorá-lo, em seus atos tem doar, em seus atos tem doar, em seus atos tem doar, em seus atos tem doar.